Deixa senta, menino, não se esqueça Fechei com essa novinha, vou te dar dor de cabeça Deixa senta, mostra como ela bate Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Ela senta, 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 senta sem parar Deixa senta, menino, não se esqueça Fechei com essa novinha, vou te dar dor de cabeça Deixa senta, mostra como ela bate Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Ela senta, 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 senta sem parar Ela senta, 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 senta sem parar Ela senta, 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 senta sem parar Ela vai, ela vai Se te aguarda vai Se te aguarda vai Agorai a chica, agorai a chica Agorai a chica, agorai a chica Agorai a chica Foi